No vídeo de aula de hoje nós queremos confeccionar e passar para você como fazer esse lindo vaso de flores para decorar sua casa, modelo envelhecido que está usando muito, com baixo custo, está ficando muito lindo cada dia mais para decorar a sua casa. Você pode fazer também em tamanhos maiores. Muito bem, nós queremos agora ir para a nossa lista de materiais. Muito bem, nós precisaríamos de a gila para nós fixarmos. A gila é um barro amassado com a liga para nós fixarmos as plantinhas. De primeira mão nós estaremos fazendo o vaso para colocar as flores. Nós precisaríamos também de filtro de café, o qual a gente utiliza o café e lava, tira o pó de café e utiliza. Nós utilizaremos também papelão e esse papelão nós medimos o seguinte, o formato do vaso, que vai ser, nós utilizaremos seis pedaços. Aqui a gente tem quatro, nós utilizaremos seis para o vaso ficar um pouco redondo. Aqui ele mede seis centímetros o fundo, de altura 12 centímetros e a boca dele 12 centímetros cada pedaço. Nós utilizaremos seis pedaços, o qual nós estaremos mostrando para você. Utilizaremos também mais um pedaço para o fundo. Utilizaremos arame para fazer o cabinho das flores. Utilizaremos também o canudo de papel higiênico para fazer as flores e as folhas. E este canudo de papel nós estaremos invernizando ele com verniz copal. E precisaremos de cola quente, cola também em gel. Utilizaremos estilete, jornal e tesoura. Muito bem, nós vamos fazer o vaso. Nós iremos cortar seis pedaços iguais para fazer o vaso. Aqui já tem uma parte. Nós vamos, como eu já expliquei, são seis pedaços, partes iguais. Vamos adiantar. Tendo cortado todas as partes iguais para a lateral do vaso, nós estaremos, então, unindo uma a outra com a fita crepe. Você pode utilizar também a cola quente. Como a minha cola não aqueceu ainda, nós estaremos unindo uma a outra com a fita crepe. É melhor essa fita larga. A gente vai unindo até fechar o círculo. Assim. Até formar as seis partes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí sexta parte muito bem e agora nós estaremos fechando dessa forma tendo fechado desse jeito aqui nós iremos com uma caneta no momento mas nós estaremos fazendo o seguinte arriscando uma caneta o tamanho do fundo para nós cortarmos e colar muito bem já deu para você entender o formato do vaso nós estaremos concluindo agora colando aqui e fazendo o fundo nós estaremos agora adiantando um pouquinho e voltamos com a papetagem usando um pouco mais cola quente para o nosso trabalho ficar mais garantido e depois a gente pode tirar também fora o decrepe cortamos então o fundo conforme mostrei que a gente risca colamos também ele com a cola quente colamos se estiver passando algum pedacinho para fora a gente retira com a tesoura utilizaremos cola branca para fazer a papetagem rasgamos então em pedaços o filtro de café nós colamos por toda a parte o filtro de café fazemos o filtro de café fazemos o que é a papetagem vamos cobrindo vamos colando se você quiser mais escuro é só você fazer o café mais forte né nós vamos cobrir o vaso inteiro com os filtros de café tem que cobrir todo ele depois de coberto nós estaremos utilizando o verniz nós estou utilizando esse verniz escuro para madeira e um pincel de duas polegadas e nós vamos passando o verniz em todo o vaso ele vai ficar o vaso depois de pronto e vernizado vou te mostrar aqui ele vai ficar dessa forma aqui ó forte o nosso vaso muito lindo agora essa parte estando pronta do vaso vamos fazer agora as flores vamos adiantar muito bem nós iremos utilizar um pedaço de folha de jornal ou outro papel que você estiver e vamos enrolar ele dessa forma aqui para nós fazer o miolo da flor estamos já agora para fazer a flor vamos enrolar vamos fazer o miolo nós iremos colar nós estaremos utilizando essa aqui que já está pronta e vai ficar assim tendo ficado desse jeito nós estaremos fazendo o que? pegando os canudos de papel vernizando os canudos para cada flor nós iremos fazer três flores nós estaremos utilizando dois canudos desse para cada flor nós iremos cortar os canudos de papel assim vai dar cerca de meio centímetro nós iremos cortar vários canudos várias tirinhas né elas inteiras para fazer a flor muito bem está pronto vamos agora com o miolo já está pronto nós estaremos assim colando em torno desse miolo as pétalas ó ó ó ó ó ó ó ó ó é muito rápido é muito lindo a gente vai abrindo ao meio as outras argolas de papel e vai intercalando entre as outras pétalas agarrou aqui um pouco mas é assim já vou te mostrar que está pronto aqui ó vai intercalando ela vai ficar assim bem nesse estilo aqui depois a gente corta umas tirinhas de papel e vai fixar aqui ao meio o miolo tá e agora a gente pega um arame que a gente precisa também nós estaremos enrolando neste arame o jornal vamos enrolando para a gente fazer o cabinho da flor aqui está o cabinho da flor e aqui a gente vai dobrar curvar e curvar ele bem aqui para fazer o cabinho da flor agora a gente passa cola e fixa aqui já está a flor pronta o qual nós colocaremos no nosso vaso vamos adiantar um pouquinho muito bem nós pegamos então mais arame conforme eu ensinei você enrolar o jornal aqui no arame você faça mais dois ou três quantos você desejar para fazer aqueles pendãozinho da plantinha nós utilizaremos mais alguns canudos de papel higiênico para nós cortarmos assim no formato de folha com ele dobrado nós fazemos então o formato da folha com ele já envernizado vai ficar então assim as folhas depois de envernizar dá um sentido de madeira muito bem nós estaremos utilizando agora a argila eu preciso então colocar aqui uma sacola e formar o vaso porque eu não posso colocar a argila em todo o vaso porque vai ficar pesado demais somente o local de fixar as flores muito bem aqui já está as flores esprimonta as folhas vou colocar uma máscara de jornal aqui ao fundo vou então começar a decorar vou colocar aqui algumas mais baixas porque depois esse barro essa argila vai endurecer vai firmar essa plantinha essa flor vou colocar a folha vai ficar mais bonita vai ficar tipo madeirada essa flor e as flores também vou pegar a maior fixar ao meio vou pegar os pendãozinhos ele retinho vou dar uma entortada colocando assim vou fincar também ao seu critério se você quiser colocar mais alguma coisa também nesse vaso você pode colocar mas a minha intenção foi somente essa dessa forma vou pegar mais aqui galinhas Você pode colocar alguns musgos também ao lado. Conforme eu estou falando para você, está aqui os nossos vasos para decorar a sua casa. Se você gostou, Elizeu Arte de Criação agradece. Você dá um joinha aí, usando canudos de papel e papelão. Faça os seus vasos muito lindos para decorar a sua casa. Muito obrigado. É só curtir o nosso canal, se inscrever, porque nós temos mais novidades para você.